Meus amores, olha só, o tempo esfriou, tô até um pouquinho rouca, vocês me desculpem. E eu falei assim, mãe, vamos fazer uma canjica? Porque é sempre bom, né, fazer e relembrar. Engraçado que tem receitas que a gente deixa pra comer só em época festiva, em época comemorativa, né, que é o caso das festas juninas, por exemplo. Tá fora de época, mas por que não fazer canjica? Pode fazer, tá? Tô fazendo aqui em casa, aproveita amanhã, se tiver friozinho aí, faz na sua casa também, tá bom? Gente, aqui tem 250 gramas, meio pacotinho de canjica, muito fácil de encontrar no supermercado. Minha mãe lavou ela ontem e colocou de molho de um dia pro outro, tá bom? Colocou água até cobrir. Então aqui tem meio pacotinho de canjica que já tá de molho de ontem pra hoje, pra poder ela cozinhar mais rápido e ficar com os grãos maiores e mais macios, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Escorrer essa água que tá na nossa canjica pra gente poder colocar ela pra cozinhar. Gente, olha só, algumas observações. Tem pessoas que não deixam a canjica de molho, então ela vai demorar muito tempo pra cozinhar, você vai perder a paciência, vai tirar a canjica antes e ela vai ficar dura. Tem gente que gosta de cozinhar direto no leite a canjica. O que que acontece? O leite, ele tira um pouco essa propriedade do cozimento da canjica. Então ela não vai cozinhar igual se fosse na água também não. Então a gente vai cozinhar a canjica na água e depois a gente vai preparar com os outros ingredientes. Meus amores, olha só, em uma panela de pressão você vai colocar um litro de água, tá? E vai deixar ferver. Ferveu abaixo o fogo. Abaixo o fogo a gente já escorreu nossa canjica, nós vamos virar ela aqui e eu vou colocar meia xícara. A minha xícara que eu tô utilizando é a xícara de 240 ml. Então eu vou colocar meia xícara de açúcar cristal. E aí vou colocar a canjica, vou misturar e vou tampar. Vou deixar em fogo baixo cozinhando por aproximadamente meia hora, tá bom? Aí eu volto pra gente continuar. Meus amores, olha só, é importante a água já tá fervendo, tá bom? E é importante a sua canjica também ter ficado de molho. Pra você seguir o tempo aqui que eu tô seguindo, é importante você fazer exatamente igual eu tô fazendo, tá bom? Então olha só, agora a gente vai tampar. Abaixa o fogo da sua panela pra sua canjica não grudar, não queimar e também não ser perigoso. Não pode deixar fogo alto na panela de pressão. Vai pegar pressão rápido porque a nossa água já tá fervendo. Depois a gente não vai tirar a pressão à força também não. Deu 30 minutinhos, desliga, deixa a pressão sair naturalmente e aí eu volto pra gente poder continuar. Vocês vão ver que a canjica vai tá cozida na medida certinha. Meus amores, prontinho, olha aqui gente, que canjica linda, branquinha, toda inteirinha, não garra no fundo, não queima e cozida na medida certa, viu? Então ficou igual eu falei pra vocês, 30 minutos. Depois que pega a pressão, pegou pressão bem rapidinho porque a água já tava fervendo. Minha mãe desligou e deixou a pressão sair naturalmente. Se você for fazer uma quantidade maior, por exemplo, vou fazer um pacotinho de 500 gramas ao invés de meio pacotinho, pode deixar uns 40 minutos. Ah, vou fazer uma quantidade ainda maior, aí depende, tá bom gente? Então se aumentar a quantidade vai mudar o seu tempo. Então esse tempo aqui é pra essa quantidade de canjica. E dependendo da marca também pode demorar um pouquinho mais. Então você abriu, viu, que tá dura, aí você tampa, deixa cozinhar mais um pouquinho. Mas aqui 30 minutos, depois que pegou a pressão, foi suficiente, tá? Perfeita do jeito que eu queria. Então eu gosto de passar o tempo porque tem pessoas que não conseguem fazer, né? Às vezes você tem todos os ingredientes, mas o mais importante é o tempo de cozimento, são os truques. Olha que linda, gente, que ficou. Então olha só, vamos agora colocar os outros ingredientes aqui então. O fogo tá ligado, minha mãe ligou aqui de novo já, tá? Vou colocar 500 ml de leite integral. Se o leite estiver fervendo é melhor, tá bom? Uma caixinha de leite de coco. Aqui eu tô utilizando esse vidrinho que tem 200 ml. Se você não gosta de leite de coco ou não tem, aí você pode colocar o creme de leite também. Aí vai ser uma caixinha, tá bom? Aqui eu vou colocar uma xícara de amendoim torrado e moído. Já compra assim já. Ele já é bem docinho no jeito de colocar. Minha xícara tem 240 ml, viu, gente? Você que não gosta de amendoim, ou não tem, ou não gosta, pode trocar pelo coco ralado também, que vai ficar maravilhosa a sua canjica. E aqui eu vou colocar meia caixinha de leite condensado de boa qualidade. Que eu tô utilizando moça, que ele é bem gostoso, bem docinho, uma consistência maravilhosa. Aí deixa a nossa canjica mais gostosa ainda. Não fica doce, tá, gente? Fica doce na medida certa essa canjica aqui. Agora se você gosta bem doce, acrescenta a caixinha de leite condensado inteira, tá bom? Que a gente já cozinhou a canjica com açúcar, né? Foi água e açúcar na hora de cozinhar. E aí você pode colocar aqui o coco ralado, a canela, que inclusive nós vamos colocar aqui o cravo, tá bom? Então deixa no fogo médio aí uns 10 minutinhos, só pra pegar o sabor e a consistência que a gente quer. Tá pronta a nossa canjica aí, pras festas juninas que a gente tem no ano. Meus amores, prontinho. Olha que lindeza, gente. Já experimentei aqui, tá tão gostoso. Vocês não estão entendendo, gente. Comenta aqui se vocês são do time canjica ou do time arroz doce. Eu prefiro canjica, sem sombra de dúvida. Eu não gostava muito de arroz doce, mas depois eu comecei a comer o da minha mãe, eu comecei a gostar, viu? O da minha mãe é diferenciado também. Aqui, qual que você prefere, mãe? Eu? Ai, eu gosto mais de canjica. Meu irmão prefere arroz doce. Aí aqui em casa fica uma luta, sabe? Ou minha mãe faz canjica pra me agradar, ou faz arroz doce pra agradar o meu irmão. Aí eu falei que vocês estavam pedindo canjica pra ela poder fazer. Mas ele gosta dos dois. Gente, olha só. Não precisa de colocar mãezena, né? Tem pessoas que colocam mãezena. Não tem necessidade. Olha como é que o caldo fica grossinho. É só você cozinhar na quantidade de água correta e colocar a quantidade de leite correta também. E não precisa você ficar colocando muito açúcar pra chegar ao gosto, nem muito leite condensado. É só meia caixinha. É porque às vezes você colocou muita água e muito leite, aí você tem que ficar chegando açúcar, tem que ficar colocando mãezena pra engrossar. Tá bom? Então mede aí direitinho as quantidades dos ingredientes pra não acontecer isso. Então agora eu vou empratar, tirar uma foto e finalizo o vídeo com vocês. Meus amores, vamos então colocar aqui. Tem 500ml de água, tem que deixar a água ferver, é importante, tá? Eu vou colocar uma xícara de arroz aqui na minha água. Tem 240ml essa xícara, tá gente? E não tem nada aqui na minha água. Vou fazer assim porque aí o arroz ele cozinha melhor, ele cresce, ele fica bem macio. Depois a gente vai adoçar e colocar os outros ingredientes, tá bom? Eu vou deixar destampado aqui minha panela, porque toda hora eu vou vir aqui e mexer. Vou deixar cozinhando no fogo baixinho pra essa água secar. Aí essa água vai secar e a gente vai continuar. Meus amores, olha só gente como que rendeu o nosso arroz, como ficou cozidinho e bem grandão. E olha só, branquinho também. Por quê? Se o seu fogo estiver muito alto, o que que vai acontecer? Vai queimar. Então tem que ser no fogo baixinho. E aí o meu arroz ele secou, minha mãe experimentou e tava duro ainda. Então ela colocou mais 250ml de água. Então eu coloquei 500ml no começo, mais 250ml. Então eu coloquei um total de 750ml de água, tá bom? É importante cozinhar primeiro na água pura, pra ele ficar assim ó, bem grande, bem branquinho e bem cozido. Então agora nós vamos acrescentar o leite fervendo e o açúcar também. Depois os demais ingredientes. Meus amores, então agora é a hora do leite, né? Vamos colocar um litro de leite integral. O leite já tá fervendo, é importante, viu? Colocar o leite já fervendo. Porque o nosso arroz agora ele vai cozinhar no leite. Gente, olha só, uma xícara de arroz rendeu um panelão de arroz doce. Olha isso, gente. Pode fazer desse jeitinho aqui, vai ficar perfeito, tá? Vamos acrescentar agora também uma xícara de açúcar, açúcar cristal mesmo, a mesma xícara do arroz. Vamos colocar também uma xícara de coco ralado. Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite. E vou colocar uma caixinha de leite condensado também. E aí eu vou mexer bem agora e vou deixar o fogo bem baixinho. E vou deixar, vai cozinhar e pegar o gosto agora dos outros ingredientes que a gente colocou. Aproximadamente, gente, 30 minutinhos, tá? No fogo bem baixinho. E aí vai tá pronto. Branquinho, gostoso, consistente, bem doce, maravilhoso, do jeito que a gente gosta. Então vou deixar aqui cozinhando e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Meus amores, ficou, olha só, gente, meia hora ali cozinhando no fogo bem baixinho. E olha que lindeza. Não queimou, ficou cozidinho, bem temperado, bem docinho. Olha só, maravilhoso, super fácil fazer arroz doce, né? Pois é. Até você que nunca fez, que não sabe fazer, agora vai fazer e vai acertar, tá bom? Então pode fazer por minha conta que vai dar certinho. Gente, comenta aqui embaixo se vocês são do time arroz doce quente ou do time arroz doce gelado. Eu prefiro arroz doce quentinho. Tá um tempo friozinho, né? Você prefere o quê, mãe? Eu prefiro quente também. Quente também, pois é. Então comenta aqui embaixo se você prefere quente ou gelado, tá bom? Tem gente que prefere gelado, meu irmão mesmo prefere gelado. Meus amores, aqui tem duas xícaras de 140 ml a xícara que eu usei, tá? 140 cada xícara. Aqui tem duas de amendoim torrado, descascado e sem sal, tá bom? Já comprei ele assim no mercado. E ali eu tenho 180 gramas de chocolate amargo, 70% cacau. Eu vou derreter o meu chocolate aqui no micro-ondas mesmo. Vou colocar 30 segundos, tirar, mexer, voltar pro micro-ondas mais 30 segundos. Até eu ver que ele tá totalmente derretido. Não pode colocar um tempo grande direto no micro-ondas, porque senão, dependendo do chocolate, pode queimar, tá bom? Então eu vou derreter o chocolate aqui e já volto pra gente continuar. Meus amores, prontinho, gente, já derreti aqui. Eu precisei de colocar um minuto e meio, tá bom? Aí você coloca aí no seu micro-ondas até você ver que ficou bem derretido. Agora a gente vai colocar o amendoim e vai mexer. Meus amores, depois de bem misturadinho, olha só, gente. Uma dica, tem que ficar bem misturado, porque os grãozinhos de amendoim tem que grudar um no outro, porque senão o seu doce não fica bonito e depois ele desmancha, tá bom? Então mistura bem, tá? E usa essas quantidades aí que eu passei pra vocês. Com uma colher agora de sobremesa, eu vou ir pegando aos pouquinhos e colocando aqui no meu tabuleiro. Eu coloquei uma folha de papel manteiga aqui no meu tabuleiro, tem que colocar, tá? Pra não grudar o pé de moleque. Você vai colocando no tabuleiro, tá vendo? No formatinho de pé de moleque. Cuidado pra não acontecer isso aqui que aconteceu, tá? Coloca mais pertinho do seu tabuleiro, depois você vira o lado. E aí você pode fazer ele maiorzinho, pode fazer menor, do formato que você quiser, tá bom? Eu vou fazer com a colher assim, porque fica mais perto do pé de moleque tradicional, né? Mais perto do formato. Eu acho que fica bem mais bonito dessa forma. Gente, um doce pra você fazer pra uma visita, porque é bem rapidinho. Você faz enquanto prepara o almoço. O doce tá pronto ali na geladeira, porque agora a gente tem que levar pra gelar. Ele vai ficar na sua geladeira até você ver que ele tá bem firminho. Demora um pouquinho. Aproximadamente uma hora, mais ou menos. Mas aí vai depender da quantidade que você tá fazendo, do tamanho que você fez o doce. Vai depender também da marca do seu chocolate, tá? Mas é só levar pra geladeira agora e esperar endurecer. E fica os pés de moleque uma gracinha, vocês têm que ver, gente. Pra festa junina, é uma ótima opção, né? Então, é isso. Vou fazer com todos aqui, então. E volto já já com ele geladinho, pra vocês verem como que fica. Meus amores, olha que encanto, gente. Como que é fácil de fazer. Ficou uma hora aqui na minha geladeira e já tá bem durinho, tá? E aí você tira só depois, quando você for servir aí pra sua família ou pro seu cliente. Não sei como que você vai fazer, tá bom? Tiram aí, mãe pessoal, ver como que desgruda fácil. Por isso que é importante... Olha só, gente. Sai inteirinho. Olha que lindeza. Tem que pôr o papel manteiga embaixo, tá bom? Então, agora eu vou tirar todos aqui da minha forma. Experimentar, né? Mas eu já sei que é maravilhoso. Eu sei o gosto que tem. Tirar uma foto bem bonita pra vocês. E pronto, foi esse o vídeo de hoje. Quem fizer, não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no Instagram. Receitinha super fácil, gente. Dois ingredientes. Barrinha de chocolate e amendoim. Quero ver todo mundo fazendo, tá bom? Ó, comenta aqui embaixo qual chocolate que vocês preferem. Eu não tô mentindo. Eu prefiro chocolate amargo. Então, eu amei a receitinha de hoje. Minha mãe não, né mãe? Você prefere ao leite, né? Ai, eu prefiro ao leite. Eu prefiro chocolate amargo. Eu sou apaixonada, gente, com chocolate amargo. Comenta aqui embaixo qual chocolate que vocês preferem. Branco ao leite ou amargo, tá bom? Obrigada por ter assistido a receitinha de hoje. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Comenta aqui embaixo mais sobremesas fáceis que vocês querem que eu faça. Que aí eu trago pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o vídeo de amanhã. Um super beijo e até o próximo vídeo.